E olha aí, pessoal, esse aqui é o resultado do nosso bolo Brigadeiro e Brigadeiro de Paçoca. Lindo que fica a espátula de textura da arte em bolo, mostrando pra vocês aí o resultado. E olha aí o nosso bolo recheado. Olha lá por dentro como que fica tão bem. Brigadeiro de Paçoca e Brigadeiro, pensa a delícia e a combinação perfeita que fica. Espero muito que vocês tenham curtido e segue com a nossa receita, que será um recheio de paçoca. Isso aí, paçoca de amendoim, se você quiser substituir também, fica uma delícia. Aqui eu tenho uma caixinha e meia de leite condensado, metade de uma caixinha de creme de leite 100 gramas. E eu tenho aí paçoca, pode ser a paçoca rolha, pode ser aquela outra paçoca que vocês comprem de quadradinho. Aqui eu tenho três paçoca. A quantia também aí pode ser maior ou menor, dependendo aí do seu gosto também, né? Eu deixei ela com pedaços grandes. E algumas ficaram pequenas, algumas ficaram com os pedacinhos. E assim a gente inicia aqui o nosso brigadeiro. Pronto, aqui. E agora aqui, pessoal, é mexer. Mexer sem parar as laterais, o meio, tá? Meu fogo ali está médio. A gente vê o fogo muito alto, foi um pouquinho para baixo. E mexendo sempre. E eu volto mesmo. Desgrudou ali do fundo na canela. E faz morrer. Então, a gente já pode desligar o fogão. E aqui eu vou transferir para esse prato, porque o nosso recheio não é muito, né? Nosso, literal, outra parte de recheio também, o nosso bolo é pequeno. Mas ele fica muito bem recheado. É muito importante a gente cobrir aqui, ó, com plástico, um plástico filme, para esfriar. E agora a gente parte com o brigadeiro. E aqui, pessoal, a gente segue com a outra parte do recheio, que será um delicioso brigadeiro. Aqui eu tenho uma lata e meia ou uma caixinha e meia de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite. Tenho duas colheres de sopa de chocolate em pó. Estou utilizando 50% cacau. Quem gosta de achocolatado também pode, só vai ficar um pouquinho mais doce. E uma colher de margarina. Então, bora lá mexer tudo. Muito importante a gente mexer muito bem os ingredientes, antes da gente levar ao fogo também. De ligar o fogão. Tudo misturado, já posso ligar aqui o fogão. E vou continuar mexendo aqui, sem parar, e volto mostrando o ponto aí para vocês. Pessoal, e assim a gente chega aqui no ponto aqui do nosso brigadeiro. Vocês podem ver que ele já faz morrinho. Ele não sai. Ele já começa a desligar aqui do fundo. Então, eu já posso aqui, nesse momento, desligar aqui o meu fogão. Que eu já tiro da tomada, sem parar de fazer barulho. Já transfiro aqui para esse outro prato aqui já. Aguardando esfriar os dois. Pronto aqui. Um plástico aqui. Esfriando, a gente segue com a mão. E aqui, pessoal, com os recheios já frios. Vou tirar aqui o nosso saquinho. Pronto aqui. E esse aqui é o nosso de paçoca. E aqui o de brigadeiro. Sim. E agora, vamos ao fogo. E aqui, pessoal, a gente já segue na montagem. Aquela massa de três ovos. Olha, super fofinha. Já coloco aqui no fundo dessa assadeira. É a mesma assadeira com que eu lacei o bolo. Bem no fundo. Um plástico aqui para proteger. E a gente fazer a nossa montagem. Vou umedecer aqui com água. Vou umedecer aqui, pessoal. Desculpa. É com leite e achocolatado. Não é água e leite condensado, não. A nossa primeira parte aqui será o de paçoca. E aqui, com a ajuda da colher. Colocando assim. Nosso bolo mega recheado. Então, o nosso brigadeiro de paçoca já está saindo. Colocando com a continuidade a outra massinha. A gente umedece novamente aqui. E agora aqui, todo o recheio de chocolate. Brigadeiro. Mas vou puxar a última camada aqui. Vamos umedecer aqui novamente. E está pronto aqui. É só fechar o nosso sapo. E vai para a geladeira pelo menos por seis horas. E volto com a decoração para vocês. Do nosso bolo brigadeiro de paçoca com brigadeiro. Já está aí. Já tirei da forma. Rapidinho. E a gente segue aqui com o Bico Perlé. Aqui eu tenho chantilly amélia de chocolate. Vou passar aqui em todo o bolo. Porque o nosso bolinho aqui. Tirar a espátula. E olha que super amélia. Acertando aqui. E com a espátula. A alisadora da arte em bolo. Eu encosto aqui na lateral. E venho aqui acertando. Se precisar. Aí. Pronto aqui. Já foi o suficiente. E olha o pouquinho de chantilly que eu tirei. Então a gente não tira chantilly. A gente apenas alisa mesmo. Acerto a parte de cima. Pronto a costa aqui. E vou marcando todo aqui o meu bolinho. E olha que graça que fica. Com essa daqui também. Tarte em bolo. Que precisa. E agora aqui caldinha no bolo. Para quem estava com saudade. Porque eu também adoro. E agora aqui com a nossa caldinha. Vou tentar deixar. Eu tentei deixá-la molinha. Parece que toda vez. Ó. Deixa eu ver se eu consegui. A cobertura. Com qualquer um. Está super certo também. Agora a gente conseguiu. Vamos ver com o 4B. Vou fazer um acabamento aqui na parte de baixo. E na parte de cima. E olha como que ficou aqui. Vamos para a parte de cima também. E olha o nosso bolo criando jeito. Agora aqui pessoal. Eu fiz alguns brigadeiros. Não fiz agora o brigadeiro aqui. Eu já tenho vários no canal que eu já fiz. E olha o super charme que dá. Acho que dá para eu colocar mais brigadeiro. Deixa eu encostar aqui. Pronto aqui. Sim. Deixar mais próximo. Tem paçoquinha. Então vamos com paçoquinha também aqui. Para enfeitar também. E o nosso bolo está finalizado. E mostro de pertinho para vocês. Vou dar para vocês aí o resultado. Fica aqui o nosso bolo por dentro. Vamos lá. E olha aí o nosso bolo recheado. Olha lá por dentro. Como que fica tão bem. Brigadeiro de paçoca e brigadeiro. Pensa a delícia e a combinação perfeita que fica. Espero muito que vocês tenham curtido. Olha aqui.